A semana do Oscar é a semana mais feliz pra todo mundo que é apaixonado por cinema. E pra celebrar essa grande festa de Hollywood, a gente vai bater um super papo com uma convidada mega especial sobre tudo que tá chamando mais atenção na temporada de premiações de 2024. Pega sua pipoca e se prepara, porque o papo tá incrível. Bora lá! Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! Eu sou a Cris Siqueira. Eu sou o Panda Mendes. E estamos aqui diretamente... Do Multistúdios, Cris Siqueira. No Parque de Aclaré Paguá. Para falar da melhor época do ano para quem gosta de entretenimento, estamos falando do Oscar 2024. Boa! A maior premiação do cinema em que a gente se situa e se o universo tem de melhor a nos oferecer. É como se o cinema fizesse aniversário. Todo ano a gente comemora a história do cinema. Isso. E é óbvio que quando a gente vai falar da história do cinema, a gente precisa ter sempre uma parceira junto com a gente. É verdade. A dona proprietária do cinema brasileiro. Já tem alguns anos que a gente conversa com ela sobre o Oscar. Sempre sobre o Oscar. Quer dizer, sobre tudo, né? Isso. Mas sobre o Oscar já tem um monte de tempo. No WhatsApp a gente conversa sobre muitas coisas. Sobre muitas coisas. Estamos aqui com o Renata Boldrini. Dona proprietária do cinema brasileiro. Olha, gente, quem me dera, né? Os lucros também podiam vir para toda a proprietária do cinema brasileiro. A brasileira está fazendo muito sucesso, a ganhar muito dinheiro. Pois é. Mas e aí, qual é a sua história com o cinema? Para a gente começar aqui já botando todas as carteiradas na mesa. Boa. Olha, é uma história longa, né, Cris? Se a gente já fica de fofoca no WhatsApp há uns 10 anos, a minha história com o cinema está chegando a uns 30, Cris. É, tempo, viu? Gente, não pergunto a minha idade, não. Mas já está chegando a uns 30, 27, 26, 27 anos, por aí. Você sempre amou cinema? Eu sempre amei cinema. Porque, quer dizer, na verdade, eu acho que eu nem sempre amei cinema. E o cinema entrou meio que por acaso na minha vida. Segundo a minha mãe, não. Porque meu avô era dono de sala de cinema no interior do Rio Grande do Sul. Então, quando o cinema acabou entrando na minha vida, lá na faculdade ainda, o Telecine, no caso, já era o Telecine, a minha mãe diz que era coisa do meu avô, né? Que já tinha falecido. Estava no sangue. É, não, se é coisa do seu avô, é isso. Alguém tinha que trabalhar com cinema, se envolver com cinema e foi você. Agradeço, acho ótimo. Que realmente é um privilégio, né? Eu ficar, enfim, durante esses quase 30 anos falando de cinema, vendo filme, viajando para poder entrevistar as pessoas, curtindo o festival do cinema, vendo os filmes. A gente tem esse privilégio de ver os filmes antes das pessoas, né? Antes do filme chegar aos cinemas, para poder a gente, enfim, reportar, a gente ajudar ao entendimento do cinema, a paixão pelo cinema. E é um privilégio. Eu sou muito feliz por isso. É muito bom, né? Eu gosto muito de voltar na Cris, de 11 anos, 12 anos, que adorava ir no cinema, e tentar contar para ela, assim, mentalmente. Cara, olha aqui, a gente trabalha com cinema agora, sabe? Isso é muito legal. Exatamente, se eu pegar lá no começo da faculdade e falar, olha, você um dia vai trabalhar com cinema, e você vai entrevistar o Tom Cruise, você vai entrevistar a Cate Blanchett, você vai entrevistar o Tarantino, você vai entrevistar a Fernanda Montenegro, você vai falar com todas as pessoas de perto. Eu falei, ah, tá, como é que eu vou adivinhar, né? Assim, nunca ia imaginar uma coisa dessas, porque era uma menina do subúrbio lá, vivendo a minha vida e querendo ser jornalista, né? De cultura, mas não imaginava que poderia ser tão bom. Realmente, foi melhor do que eu esperava. É muito legal, né? E eu acho que a parte mais legal disso tudo é perceber como as pessoas passam a confiar na nossa opinião, que é uma opinião de fã, acima de tudo, né? A gente vai no cinema, antes de ir como profissionais, a gente vai como fã. Com certeza. É interessante como a cultura está sempre em transformação, né? A gente, desde o início, tenta trabalhar com isso, como uma forma geral de impactar a sociedade, mas como a cultura está em transformação, a gente sente pelas premiações, né? O que está sendo premiado, o que está ganhando, reflete muito o gosto, não só de quem trabalha com cinema, mas o gosto do povo. É, né? É uma forma de unir muito, né? Todo mundo, assim, quando você para para conversar sobre filme com a galera, é uma conversa que não termina, né? Ah, sabe? E aí é raro você encontrar alguém que não goste de filme, não gosta de filme. Você pode... Tem gente que não gosta de futebol, tem gente que não gosta de esporte, enfim, não gosta de uma série de teatro até, uma pena, mas existem essas pessoas que não curtem muito determinadas artes ou segmentos, mas filme é tão de cinema, é tão difícil você encontrar alguém que não goste. Então, você vai ter sempre um filme que a pessoa, mesmo que ela não frequente tanto, mas tem um filme que está lá dentro da memória afetiva dela. A gente sempre tem um filme na nossa memória afetiva. Então, cara, o cinema realmente é impressionante. É algo lindo. Que mexe com o nosso coração. Mexe, mexe. E agora, no dia 10 de março, vai rolar o Oscar, a maior premiação da história do cinema. Hollywoodiano, né? A maior premiação do cinema é Hollywoodiano. Hollywoodiano, exatamente. O mundo é muito grande, né? É, tem o Festival de Cannes, tem vários festivais muito importantes também. Mas é o mais popular, sem dúvida. E aí, para celebrar essa grande festa do cinema, a UCI vai fazer um super especial chamado UCI Bay Oscar, onde você que ainda não está em dia com os filmes indicados ao Oscar... Que são belíssimos. ...poderá assistir todos na telona. Então, até filmes que já saíram de cartaz, como Barbie ou Benheimer... O Benheimer voltou. Voltarão maravilhosamente bem para todos assistirem e ficarem em dia para palpitar com argumentos. E bolão tradicional, né, gente? Exato. Tem que ter bolão. A Oscar, você tem que fazer um bolão. E, aliás, que começo de ano bom para quem é cinéfilo, né? Uma delícia. Que quantidade de filme bom que está em cartaz. Tantos concorrendo ao Oscar, inclusive, que era, inclusive, assim... Alguns anos atrás, décadas atrás, era uma raridade você ver esse tipo de filme concorrendo como o melhor filme. Filmes que vieram de festivais de Cannes, festivais... Filmes menores, independentes, estrangeiros. Isso era uma raridade. E agora, assim, a gente teve essa leva esse ano que é realmente uma delícia. E todos estreando antes do Oscar. É! Isso era a maior dificuldade para a gente, né? Às vezes a gente ficava sempre devendo um filme, né, no Oscar. Mas agora, pelo menos da categoria de melhor filme, né? Da categoria principal de melhor filme. Já estão todos disponíveis. Dá para gabaritar já no cinema. Então, fazer o maratonão no UCI Day da... No UCI Day da UCI. No UCI Day da UCI. Uma redundância necessária. UCI Day Oscar, cada filme, a R$10,00. Exatamente. Olha isso. Uau, é mesmo? Dá para maratonar com alegria. Mandou bem, mandou bem. E eu queria começar... Acho que vou até começar a rever uns filmes, sabe? É, exato. Os meus preferidos. Dá vontade. Eu queria começar, inclusive... Ah, uma coisa que eu não fiz, agora que você falou em rever, que é bom, é assistir Barbie na sequência de Oppenheimer. Dizem que essa experiência é muito legal. Fazer o Barbie e Heimer logo de uma vez, né? Fazer o Barbie e Heimer. Dizem que isso é muito bom. Eu queria começar a nossa conversa falando de um dos filmes que eu considero um dos maiores eventos do Oscar de 2024, que é Pobres Criaturas. o filme da Emma Stone, que é uma obra de arte em forma de cinema. É uma obra-prima para mim. O que falar de Pobres Criaturas? Aliás, a gente podia ficar essa hora inteira, para mim, só falando de Pobres Criaturas. Fácil. Eu estou assim, eu estou obcecada, sabe? Do Mean Girls, assim. Eu passo 80% do meu dia falando de Pobres Criaturas e esperando que 50%, 20% que alguém toque no assunto para que eu aconteça. A pessoa de Humanas é muito bom, né? É, eu passo 80% mais 50%, 80% mais 20% para poder a pessoa, enfim, falar de Pobres Criaturas. Porque eu, por mim, eu falava desse filme o dia inteiro. Eu também. Desde que eu assisti no ano passado esse filme no festival, eu fiquei absolutamente alucinada pelo filme. Eu lembro o que você me falou. Você lembra, Cris? Eu te encontrei, acho que no dia seguinte que você assistiu e você falou, você viu esse filme? Eu falei, não, você falou, você vai surtar com este filme. Vai surtar, porque assim, eu sou a palavra de Pobres Criaturas. E é um tipo de filme que volta na sua cabeça do nada. O tempo todo, Panda. Eu sou apaixonada por esse filme. Ele todo é perfeito, porque a história que o Yorgos Lantimos resolveu contar ali com a Emma Stone, principalmente, é uma história incrível de uma jornada feminina, de uma jornada descoberta, que para as mulheres, então, eu acho que é muito impactante. É descritivo. Acho que mais até do que Barbie, sabia? Mais, mais. Porque ele é sobre o amadurecimento. É desenhado, assim, não tem como você... Não é uma coisa, assim, de você, apesar de ser tudo muito fantasioso... É teatral, quase. É teatral, fantasioso, aquela direção de arte esplêndida, fotografia, tudo impecável, figurino, tudo, tudo, tudo. É muito lindo no filme, as cores, tudo. E a atuação da Emma Stone, que é alguma coisa que vai ficar para a história do cinema. É um evento. É debatador, é um evento. Essa mulher é um furacão dentro da cena. É impressionante. É impressionante esse trabalho dela. Então, assim, eu saí do filme, realmente... Acabou o filme e fiquei sentada, assim, eu falei, cara, parece que passou um trator em cima de mim, sabe? Engraçado, a gente foi assistindo uma sessão normal, assim, dia de semana, meio da tarde. Primeira sessão do... Primeira sessão do filme no dia, estava cheia a sessão. E quando terminou, a galera aplaudiu. E eu acho isso legal, porque a gente, quando assiste... É muito importante, assim. Festival é diferente, né? Quando você assiste no meio de pessoas que trabalham com cinema, você meio que já espera essa reação. É verdade. Mas assistir numa sessão comum e as pessoas aplaudirem... É lindo, né? É muito legal. Acho que ia chorar. É muito cinema. É muito cinema de verdade. Então, a gente voltou para casa, colocou o livro Frankenstein no audiobook para tocar no carro. Uau! Só para a gente ainda viver mais um pouquinho. Continuar no clima. É, mas é um filme realmente... Está concorrendo como melhor filme, direção, e ela como melhor atriz. Mark Ruffalo... Eu não acredito que, infelizmente, leve o prêmio de melhor filme. Apesar de eu dar, assim... Todos os prêmios que foram indicados foram 11, né? Foram 11 indicações. Eu daria todas logo de uma vez, sem nem pensar quem está concorrendo com o Pobre de Criaturas. Aquela bela... Fã, bem fã. Fã, sim. Jornalista? Não, ok. Jornalista ficou lá em casa. Eu sou fã do filme Pobre de Criaturas. E acabou. Sim. Ninguém fala mal perto de mim. Mas... Mas Emma Stone, eu torço demais para que ela leve. Sim, eu também. E ela é muito incrível. Assim, eu acho legal a delicadeza com que ela fala do filme também. Como ela milita de um jeito interessante sobre o filme, nas entrevistas. Como ela tenta direcionar a pauta das entrevistas para o caminho certo. Ela é muito incrível. Porque tem muita coisa ali desse filme que acabou virando polêmica, de discussão entre as pessoas. Até por conta da origem da personagem e do desenvolvimento dela ao longo da história. Não vou dar spoiler para quem não assistiu ainda. Mas ela tem defendido a Bela, né? E ela tem falado bastante que a Bela é o maior amor da vida dela. E que ninguém pode encostar o dedo nessa personagem que ela vai defender para sempre. E ela me chama que eu estou no batalhão dela. Do lado. Batalhão Emma Stone. É batalhão. E aí, indo de uma obra de arte estonteante como Pobres Criaturas, eu achei legal a gente botar do outro lado da balança o filme mais básico. Mais simples. Mais simples dessa premiação, que é Os Rejeitados. É. Que é um filme que parece, assim, um filme caseiro, né? Parece que ele simplesmente juntou uma galera ali e falou, vamos gravar esse momento aqui da vida deles. É porque o roteiro é muito poderoso, né? É, então, exatamente. Eu nem acho que parece caseiro. Caseiro, eu entendi. Íntimo. É, íntimo, exatamente. Aquela coisa assim, junta a minha turma, coloca aqui nesse casarão. Não tem uma trama gigantesca por trás, movendo. É, mas é tão doce, né? É de uma... Humanidade. Humanidade, exatamente. É muito humano. E é um filme que você já até espera o que vai acontecer no desenrolar, né? O final até me surpreendeu um pouquinho. Mas você até espera que, né? Pelo tipo de personagem que o Podiamatti faz, você fala, ah, você sabe... Você já sabe para onde vai. Sabe para onde vai. Mas, mesmo assim, você quer acompanhar aquilo. Você quer ver como ele vai chegar nesse outro ponto, do A para o B. Você sabe que ele vai chegar no B, mas você quer entender como é que ele vai chegar nisso. E as pessoas que estão no entorno, né? É um filme realmente singelo, é simples, né? É uma narrativa muito simples. E eu acho que seria um excelente prêmio de melhor filme, se não fosse já certo que o Kylian Muff vai ganhar o prêmio de melhor ator. Com certeza. Melhor filme de melhor ator para o Kylian Muff de Oppenheimer, né? Mas eu acho que seria um prêmio muito bem dado, inclusive, para o Paul Diamatti. Ele chegou a ganhar prêmio, né? No início da temporada de premiações. Lá no comecinho, assim, ele ganhou. E eu acho que esse filme, ele tem levado, assim, a atenção das pessoas, principalmente pela Divine, né? Pela atuação dela, assim. Que eu fiquei impressionada, porque ela tem uma atuação extremamente silenciosa nesse filme. É de postura, sentimentos, caras e bocas, assim. Ela sustenta o filme inteiro, assim. As caras que ela faz, realmente, os olhares dela, o sofrimento, a gente sofre com ela, a gente ri com ela, a gente ri com ela. Tudo que ela passa, ela consegue passar de uma forma tão verdadeira que parece que é quase um documentário aquilo que ela está vivendo, né? Então, você sente a dor dela, você sente o que ela está sentindo ali. O trabalho dela é fantástico, realmente. Mas é ela quem carrega, né? Essa parte dramática da história e carrega os outros personagens também para a sensibilidade. É muito lindo. E ela, assim, é a favorita e eu acho que já levou o Globo de Ouro, já levou o prêmio do Sindicato dos Atores, que é, na verdade... Ela é a maior favorita mesmo. O grande termômetro do Oscar, que é o prêmio dos sindicatos. E a Divine Joy Randolph, eu acho que esse prêmio é dela e vai ser muito merecido. Sim. Vai mesmo. Nossa. E eu estou ansiosa pelos discursos dela, porque eles são sempre incríveis. É. Mesmo ela com uma colinha, né? Ela sempre leva uma colinha. É, porque também imagina, gente, você fazer um discurso assim... Tem que ser muito... Na emoção. ...safo, né? Para poder falar na emoção. Tem que ser muito ator. É me enrolar toda. Eu não sei nem falar o nome de ninguém. No meio da emoção. Nossa, é muito... Eu acho que eu ia agradecer a minha mãe. Começou a chorar e sair da sala. Eu também. A sua mãe, seu pai e a Xuxa. Exatamente. Era capaz de agradecer a minha mãe e me descer, sabe? Depois de ficar pensando, por que eu não falei isso? Por que eu não falei isso? É, exato. Por isso que a gente tem que ensaiar no banheiro, Renata. Eu ensaio no banheiro. Mas erra tudo, mesmo jeito. Chega na hora. A Cris ensaia mesmo, ganhando o Oscar. Eu ensaio... Não, o prêmio Nobel. Eu ensaio ganhando o prêmio Nobel. Eu não sei ainda pelo quê, mas eu ganho o prêmio Nobel sempre. Pelo menos o discurso já está feito. Deixar alguma coisa boa para a humanidade e me botar lá na lista do Nobel. Mas eu levo fé em você, Cris. No Nobel? Ah, vamos. Muita gente que ganha velhinha o Nobel. Está tudo bem ainda. Eu tenho tempo. Tem tempo. Eu sei que eu tenho tempo de entrar num PHD em algum momento. Dá tempo de fazer alguma coisa. Dá, eu acredito em mim. E aí eu posso agradecer ao Oscar lá no prêmio Nobel. Só para... Porque o Oscar não vai estar tendo como. Mas o Nobel... E agora a Renata entrou na lista. Porque você pode falar. Eu agradeço também a Renata. Porque me incentivou lá no começo. No começo foi ela que me incentivou. Ela que acreditou em mim lá no podcast. Exato. Ela acreditou em mim. Agora eu estou aqui. Farei isso. E aí, enquanto de um lado temos este monstro de pobres criaturas. Literalmente, talvez. Do outro lado a gente tem os rejeitados. A gente tem... No meio. Meio que um flaflu acontecendo assim. Uma salada no meio, né? Não, a gente tem um flaflu acontecendo assim. No meio de todo esse caos do Oscar. Que é Barbie Heimer. Um, extremamente enaltecido. Com o melhor ator indicado. Diretor indicado. Com todos os louros da academia. E do outro lado temos a nossa... Barbie rechaçada. Dá para falar que é renegada? Você acha que foi renegada? Ou você acha que foi indicado o suficiente? Não, eu acho que faltou indicação para a Barbie. Faltou, né? Que bom. Eu tenho um ator então. Com certeza faltou. Não sei quem. Eu pergunto antes para saber onde eu estou pisando. Entendeu? É, não, eu concordo que faltou sim, gente. Foi o evento do ano passado, sabe? E eu penso assim, o Oscar, ele é uma premiação do cinema hollywoodiano. É uma premiação do cinema americano, antes de qualquer coisa. Eles estão encampando agora outros filmes, cinematografias de outros países e tudo. Mas é a grande celebração do cinema deles. E Barbie foi o filme que mais mobilizou a comunidade, os apaixonados por cinema. Ele criou o evento, criou uma nova forma. Ele aqueceu essa ida ao cinema, a experiência do cinema. Foi realmente uma coisa única, sabe? Que ela conseguiu criar. Ela conseguiu girar de novo aquela roda que estava ali andando, indo. Se esforçando, né? Cara, Barbie botou o troço para descer a ladeira abaixo, entendeu? Foi a maior bilheteria do ano. E é um cinema que levantou, um filme que levantou o cinema hollywoodiano. Claro, junto com Oppenheimer, junto com outros filmes grandes também. Mas ela botou aquilo ali como um evento para cima. Mas aí essa disputa entre Barbie e Oppenheimer não é injusto? Porque são dois tipos de filmes completamente diferentes. Um ajudou o outro. Sim, um ajudou muito o outro. Toda essa coisa que foi criada em cima do Barbie e Heimer foi excelente para os dois, né? Sim. E para todo mundo, para a gente que curtiu, que gosta de cinema. Foi uma grande festa. Foi uma grande festa, um evento. Você vê as pessoas botando rosa para ir ao cinema. É uma coisa mais linda. Achei aquilo incrível. Incrível o que eles fizeram. Claro que isso... Barbie acabou impulsionando muito o Oppenheimer. O Nolan talvez não tivesse tido essa explosão... Perdão, trocadilho, nem quis fazer. Mas essa explosão de audiência e de público e de bafafá, sabe? De internet, toda a projeção que ele ganhou, talvez não fosse deste tamanho. Sim. Se não tivessem criado essa coisa do Barbie e Heimer. E muita gente também que foi ver Barbie, talvez não fosse assistir Barbie se não fosse por causa desse hype aí de... Sim. Ah, porque Barbie e Heimer tem que ver um, tem que ver o outro, não sei o quê. Então, um ajudou muito o outro. E isso ajudou a indústria a se fortalecer muito. Aí, chegando na hora do Oscar, que é para premiar, justamente, reconhecer, pelo menos... Premiar é outra coisa, mas reconhecer, pelo menos, essa indústria deles... Aí, deixam a Greta de fora. Eu achei, assim, uma afronta. Deixam a Margot, assim... Como, cara? Como é que eles fazem uma coisa dessa, sabe? É injusto. É injusto. Eu também acho. Parece que, no meio dessa competição, para enaltecer um, tem que desvalorizar o outro. E não precisa. Tudo bem que eu entendo que são só cinco indicados, né? Você vai falar, tá, vou tirar quem? Mas tinha gente para tirar ali, para botar, entendeu? Na direção... Se me pedisse, eu tiraria uma galera para botar. Só tinha qualquer um ali para tirar. Tiraria para botar. Mas eu acho que ela merece, por merecimento mesmo. E por ser um bom filme, é um bom roteiro. O que ela faz com Barbie, sinceramente, é algo, assim, que você tira ali de pé. Quando você fala assim, ah, vou fazer um filme sobre a Barbie. Eu falo, hum, sobre a Barbie, gente, o que vem, né? O que vem aí, né? Era um tiro no escuro mesmo. Tinha a menor noção do que eu. E é engraçado que, quando eu fui assistir Barbie, eu já esperava uma subcamada, porque era a Greta. É, eu também. Gente, ela transformou. Não, para o primeiro trailer, já tinha essa pegada muito forte, né? É, aí eu já me tranquilizei um pouco. Quando eu vi o primeiro trailer, eu falava, ah, é Greta. Vem alguma coisa. Ufa, é a nossa Greta que está no comando, realmente, né? Então, é... É a Greta que está no comando. Então, realmente, dá para a gente confiar, né? Sim. O que vem por aí. Mas quando você vai assistir, por exemplo, Barbie no cinema, você chega esperando a história, obviamente, do que o trailer entregou. Só que ela te pega pelo pé, de um jeito que você entra numa imersão. E eu acho que isso, muito mais do que ser a Greta, muito mais do que o histórico da Greta e de outras não indicações que Greta não teve. E do fato da categoria de direção sempre receber apenas uma indicação de mulher. É sempre essa cota, uma mulher e quatro homens na categoria. Então, são tantas coisas que a gente poderia levantar como pauta, mas eu acho que nada disso importa. Só de você olhar para o filme e perceber que a diretora que elaborou aquela história e que entregou aquela profundidade narrativa não foi indicada ao Oscar, só essa informação já é cruel, assim, para mim. Eu também acho. Eu acho que ela merecia, pelo trabalho, ponto, sabe? Independente de militâncias ou inclusões. Nada disso é o argumento, sabe? Ela conseguiu transformar essa história. E ainda que a gente não queira nem entrar no ponto de toda a militância, de toda essa profundidade que existe ali, ela pegou uma história consistente sobre um arco de uma personagem, uma mudança, sabe? Ela faz crítica, tem os pontos que ela quer colocar a mão na ferida, ela coloca. Então, assim, quem não quiser perceber isso, só se diverte, também nem sente. Mas quem está vendo o filme com outro olhar, fala, putz, nossa, olha, a gente tem os pontos que a gente sente do filme que são diferentes. E ela conseguiu fazer tudo isso. Então, nossa, que injustiça que eu achei. É uma injustiça. Eu lembro quando eu estava assistindo que eu virei para o Pando, assim, no meio do filme, a primeira vez que eu estava assistindo, que eu assisti mais de uma, e eu virei para o Pando e eu estava me gravando brincando de Barbie quando eu era criança, sem pedir a minha autorização. Porque absolutamente tudo naquele filme era muito íntimo para mim. É, principalmente para quem viveu o mundo da Barbie. Para quem brincou de Barbie, né? Eu sou anterior a um brinquedo da Barbie, eu era a Suzy, né? Você era a Suzy? Eu era a Suzy. Quando começou a Barbie no Brasil, entrar com força, assim, eu já não brincava. Eu brinquei pouco tempo de boneca também, já não brincava mais com Barbie. Você não era boneca? Pessoa muito chegada, mas boneca? Não, não fui. Não fui, eu gostava de bonequinha de papel. É, que legal. Vintage. Adorava, é, adorava bonequinha de papel. Maravilhosa. Mas Barbie já não foi uma boneca, mas enfim, obviamente, entendo tudo, conheço todos aqueles brinquedos, minhas sobrinhas, depois de toda uma geração atrás de mim, minhas sobrinhas e tal. Você viu tudo isso acontecer pelo olhar de outras pessoas, né? É, com certeza. Chegou quando tudo era mato. É. E acompanhou, exatamente. Acompanhei, pois é. E ver isso tudo no cinema, né? Toda essa representação é muito poético, né? É, é uma forma muito incrível. Muito incrível que ela conseguiu transformar uma história de uma boneca numa história consistente com tudo que ela, com muitas mensagens ali dentro. Sim. Eu gosto muito. Inclusive, a gente estava até conversando sobre isso quando a gente estava vindo para cá, que a Emma Stone tem uma relação muito antiga com o Yorgos, né? Tipo, eles já trabalharam juntos, tem uma relação íntima. Toda vez que ela vai agradecer na premiação, ela fala sobre essa relação, sobre o fato dele ser grego e ela não saber falar grego, mas eles se entenderem muito bem no set. Ela sempre fala muito disso. E o Kylian Murphy sempre enaltece muito o Nolan e fala também da relação, esse daí mais antigo ainda, tem 17 anos, né? Que eles estão juntos trabalhando. Já deram seis ou sete filmes juntos. São muitas produções. E ele fala que cada vez fica melhor. Ele não entende por que o Nolan gosta tanto dele, porque o Kylian Murphy, ele é muito... É um blazer. Tem assim para bater um papinho com a gente, para a gente explicar uma coisinha para ele. A gente explica. Por que ele é perfeito. Mas ele sempre fica muito agradecido ao Nolan pelas oportunidades e pelo desenvolvimento. Você acha que o que Greta e Barbie, Barbie maravilhosa, aquela que já aceitou que é a Margot Robbie, é a Barbie. Você acha que a Greta e a Margot, elas estão criando algo assim? Algo que a longo prazo pode dar o Oscar para as duas em alguma produção? Ah, sem dúvida. A Greta, ela é muito interessante como realizadora, como contadora de histórias, especialmente histórias femininas, né? E a Margot, ela é completamente envolvida com isso. Ela é muito atuante nessas questões femininas. Eu acho que as duas ainda vão fazer parcerias incríveis. E a Margot também é produtora. Então, as duas ainda vão fazer muita coisa incrível. E elas se deram super bem. Podia ter, né? Feito o filme, foi um sucesso e o bastidor ter sido um caos. E não foi. Elas se deram super bem. Ficaram amigas. Nem sei se elas já estão com algum projeto. Mas é bem provável que elas já tenham alguma coisa em vista. Eu acabei não pesquisando ainda. Mas é bem provável que elas tenham. Mas se não tiver agora, vão ter futuramente. Vão fazer muita coisa juntas ainda. E eu espero que façam. Porque eu acho que as duas, assim... Impecáveis. Encaixaram perfeitamente. A Margot para entender o que a Greta quer. E ela só entende o que ela quer porque elas pensam muito parecido. Muito parecido. Então, foi uma dobradinha perfeita. A Margot, como produtora, é o meu melhor tipo de pessoa, assim. Ela compra. Ela vê o projeto e ela compra o projeto. E ela passa uma verdade no olhar, né? Ela falando sobre o projeto, sobre como desempenhou. O que a gente não vê sobre aquele projeto. Os discursos delas, as entrevistas, são muito apaixonantes. Porque o olho dela brilha de verdade. Elas acreditaram muito, né? Desde o começo. As duas realmente foram muito firmes no que elas queriam até o fim. Sem mudar as coisas. Elas foram na Matel. Brigaram com um, brigaram com o outro. Passaram por cima de brigas. Passaram por cima de brigas ali dentro. De falar, não, a gente vai precisar botar o dedo da ferida de vocês também. Sim, sim. Não ter que deixar isso acontecer. Teve um cortezinho de uma coisinha aqui e outra ali. Mas, quer dizer, de toda forma, ela conseguiu mostrar o que ela queria. Ela conseguiu fazer a crítica que ela quis fazer. E ficou todo mundo... Hoje em dia deve estar no hotel assim. Pode falar mal da gente. Se quiser fazer o dois, fala mal da gente à vontade. Porque, pô, mais de um bilhão, sabe? Ultrapassou um bilhão e trezentos, se não me engano, que fez Barbie no ano passado. É muito, gente. É muito, gente. É muito. São poucos filmes que ultrapassam um bilhão de bilheteria mundial. E elas ultrapassaram. Então, assim, eu tiro meu chapéu completamente para essas duas. Muito poderosas. Elas são muito incríveis. E Barbie entrou meio que numa categoria Marvel no cinema, né? Porque Marvel sempre teve... É um evento. É, as pessoas se arrumaram para ir ver o filme, exatamente como muita gente sempre fez. Eu me peguei procurando roupa rosa no armário, Cris. Não tinha isso. Esse daqui, o Panda. Aí, percebi. Percebi que não tinha nada rosa. A gente não tinha nada rosa. O meu armário precisa comprar. As lojas nos shoppings esgotavam as lojas rosas. Exatamente. Olha a cadeia que se formou, sabe? Isso é muito legal, gente. Porque, se contabilizar isso... Olha quanto o filme girou, né? Já girou, com certeza. Economicamente. Com certeza. Sim, sim. Mas aí, para uma premiação como o Oscar, por exemplo, os filmes da Marvel, eles sempre foram considerados mais nas categorias técnicas. Eles não alcançavam ali de melhor direção, melhor filme. Nem com adjuvante, assim, né? É tirando Pantera, né? O Bônusma, né? Que ele foi indicado. É, o Pantera Negra que conseguiu a indicação de filme. Mas, assim, realmente é mais difícil, porque também, de toda forma... Ainda que a gente saiba, né? A gente também veja que a gente adora filme de herói, que a gente veja filme de herói também com... A gente consegue enxergar todo aquele olhar social, crítico, todas as nuances que os filmes de herói também têm. Ainda que o Scorsese não acredite nisso, não ache isso, mas tem. Mas eu adoro o lado B do Scorsese, assim, que ele fala, eu acho, algumas coisas que equilibram o mercado também, sabe? É, eu também acho engraçado. Porque a gente vai muito emocionado. Aí o Scorsese fala o negócio, a gente fala, tá, estou indo muito emocionada, talvez. É, a gente fica emocionado. Mas é porque, realmente, o herói tem toda uma filosofia por trás e tal. E a gente consegue enxergar isso. Mas isso, de uma forma geral, para a indústria do cinema, é um cinemão pipoca, sabe? É blockbuster, é filme para ganhar muito dinheiro, e se ganhar muito dinheiro e tal. Então, não é um tipo de filme que entra, realmente, muito nessa categoria de melhor filme, ator e tal, porque eles não enxergam isso. Não enxergam esses filmes de herói com essa... Com essa vertente, assim, de cinema, para ficar para a história e merecedor de um Oscar e coisa assim. E eles são, realmente, muito bons na parte técnica, são impecáveis e eles têm que entrar e estão sempre. Mas Barbie é diferente, porque Barbie, ainda que seja filme sobre uma boneca... Ela não contou uma historinha blockbuster de uma boneca, sabe? É profunda, é dramático. Exatamente, é um drama ali. É outra história. Ela pegou um... A desculpa da boneca. Aquela Barbie podia ser qualquer outra, qualquer mulher, sabe? Fora da casinha ali. Ou qualquer mundo distópico feminino. Exatamente, que vive aquele mundo... Qualquer pessoa que vive, hoje, o mundo das redes sociais, vive, tipo, uma Barbie. Eu enxergo o mundo daquela forma, como se tudo fosse perfeito, tudo não sei o quê. O mundo hoje está assim. É verdade. Como se toda segunda-feira você estivesse nas Maldivas. Exatamente, é isso. É o mundo perfeito de Barbie. Aí, quando a pessoa sai da rede social e vai para o mundo real, ela aperta para sair do programa, entendeu? Ela pira e sai, porque não consegue viver fora daquela caixinha dela. Verdade. Porque pira mesmo, isso é uma coisa, uma questão... Mitola, né? É, uma questão de saúde mental, realmente. Sim, sim. Entendeu? Então, Barbie, por acaso, a boneca, ela é assim. Mas o mundo também tem muitas meninas, meninos, enfim, tem muita gente que vive... Que vivem na bolha, né? Dessa bolha mesmo. Com certeza. Caramba. Então, por isso que ela entra ali nessa questão de um filme dramático, de um filme que pode estar numa categoria de melhor filme e tal. O filme de herói, a gente viu com o Pantera Negra, porque o Pantera Negra tinha todo um arco dramático, diferente. Era poético, né? Exatamente. Ele não é aquela coisa só de... Luta. Aquela, sabe? Sessão de efeitos. Não, era político, né? Era um ancestralidade. Exatamente. Tinha toda uma profundidade. Tinha toda uma profundidade que estava muito visível. Sim. Não era aquela coisa que você tem que entender as entrelinhas. É que, Barbie, você tem que pensar, né? Às vezes, para entender. Aí não dá para os caras da academia, talvez, não dê para chegar lá. Eu entendo. não é todo mundo que chega lá, gente não é todo mundo, mas eu vi um tweet na época que Barbie começou essa discussão das indicações, porque recebeu oito indicações mas todo mundo esperava Margot Robbie e Greta indicadas e elas não foram indicadas tudo bem, não engolir isso ainda bem, até o dia 10 teremos que falar bastante sobre isso ainda todos os dias no dia 10, inclusive falaremos mais sobre isso durante o Oscar mas eu vi um tweet que falava assim que se Barbie fosse um filme que reproduzisse a década de 1950 como temática que a tonalidade fosse menos estourada no rosa e mais tons pastéis e fosse sobre uma mulher dona de casa da década de 50 refletindo sobre a realidade dela e todos os sonhos da vida dela talvez Barbie tivesse sido indicada como o melhor filme e Greta e Margot tivessem sido indicadas também só que como tinha uma Barbie rosa da Mattel isso deu uma engasgada nas pessoas que as pessoas não levaram fé não levaram fé exatamente, é isso que eu falei por acaso é uma Barbie mas isso aí, essa vida da Barbie se reflete em muitos momentos essa mulher dona de casa da década de 50 nas meninas e pessoas que vivem hoje sabe, um mundo fantástico das redes sociais e perfeitos isso aí é porque colocou uma boneca lá com uma marca não sei o que as pessoas ah, pô, você é Barbie é, já não dá tanto crédito é, sabe do outro lado temos Oppenheimer isso esta obra de arte de Christopher Nolan e é muito bom eu defendo Greta mas assim, eu sou eu sou Tim Nolan pra sempre na vida eu também eu sou, eu adoro ele eu sou fanática nele também adoro ele ele é sensacional e é um filmaço não tem como contestar isso que é um grande filme e ele e é um filme que que tem tudo assim muito muito bem é, orquestrado né tanto a parte de efeito especial como roteiro como direção fotografia atuações memoráveis ali não dá pra reclamar que Oppenheimer tá com três indicações e fulano não tem e outro não tem ah, mas vai quem vai ganhar Oppenheimer vai ganhar porque merece ganhar também, sabe eu acho um filmaço é um grande jogo de xadrez né você fica tenso a cada movimento do filme né é porque nada é certo até o último segundo exatamente e o resultado daquilo também não leva a lugar nenhum porque você começa a questionar por que que a gente faz tudo isso né por que que a gente constrói coisas poderosíssimas inteligentíssimas só pra destruir pra destruir é mas é sobre isso né é uma grande reflexão sobre colocar as mentes mais brilhantes daquela época dentro de uma sala para criar uma arma isso é de uma reflexão da humanidade então é de uma reflexão muito intensa e eu acho que talvez tentando colocar a gente aqui pelo ponto de vista dos Estados Unidos seja realmente uma reflexão que é necessária né nesse momento assim então não entrando no campo político mas é um filme político pra eles muito muito mais político do que entretenimento pro mundo né a gente vive o mundo inteiro ficou com medo tá em plena guerra sim então isso é importante mostrar toda hora gente olha isso aqui já aconteceu o resultado é esse aqui tudo é você precisa estar com essas coisas sempre muito frescas sabe claro que isso não vai adiantar ah vou ver se viu o Oppenheim mas pronto os físicos lá vão fechar as casinhas fechar as chaves e acabou não vamos mais fazer nada mas pra humanidade perceber né ficar sempre com isso em mente sobre o estrago dessas coisas sim que são eternos sim vive-se depois centenas de anos com aquilo reverberando nas vidas nas mentes na história então é um filme importante e a academia gosta de filme de guerra ah se você pegar o histórico do Oscar você vai perceber que melhor ator melhor diretor e melhor filme sempre tem um filme de guerra dando um olá ali pra galera eles adoram esse tipo de filme eles gostam e aí sempre enaltece mas assim Oppenheim é óbvio que é sobre guerra mas ele não se passa na guerra exatamente não é a guerra em si não mostra a guerra em si exato é um bastidor ali que é muito nefasto bastidor muito triste da guerra sim e o que eu fiquei eu fiquei muito assim impressionada porque eu não sabia quer dizer muita gente talvez não sabia daquele bastidor todo não sabia quem eram essas pessoas exatamente envolvidas porque a gente sabe ah tá bom os Estados Unidos jogou uma bomba lá acabou a guerra foi lá Hiroshima, Nagasaki destruiu tudo mas a gente não sabe o que está ali atrás os detalhes então é muito interessante a gente entender ali a cabeça daquela pessoa que criou aquilo ali os sims e os não o que levou a esse caso a esse projeto do Oppenheimer e tudo mais isso é muito legal eu acho o maior filmaço e agora pra gente ser muito justo caso a gente queira falar de algum outro filme que não sejam esses que a gente já citou existe algum outro favorito? cara eu gosto muito de Assassinato da Lua das Flores Assassinos da Lua das Flores Assassino da Lua das Flores não é um título fácil é mas ele é muito gostoso de ver eu acho a história pesadíssima mas eu acho assim é sempre muito bom ver o DiCaprio nas telas porque é diferente e ele é denso é um filme é um filme pesado e ele não é o herói eu acho assim ele é uma pessoa normal vivendo coisas normais e é outra cara de como o dinheiro realmente movimenta os Estados Unidos e muda é um filme sobre praticamente a criação do FBI foi o primeiro caso do FBI foi o primeiro caso do FBI e sobre uma chacina é uma chacina de um povo o genocídio de uma população eles foram seduzidos pelo dinheiro e toda a política se movimentou para apagar a corrupção se movimentou para apagar aquela história e apagou se não fosse o filme a gente não saberia disso muita gente não sabe dessa história eu também não sabia então é importante o Scorsese que ele é muito corajoso sempre de trazer essa história colocar uma atriz como a Lily Gladstone que está arrebatadora nesse filme também torceria por ela se não existisse a Emma Stone nesse ano mas infelizmente a Emma Stone infelizmente a Emma Stone conseguiu estragar a categoria para todas as outras exatamente mas agora olha agora eu já tenho um pouquinho das minhas dúvidas porque como a Lily Gladstone levou o Oscar o prêmio do Sindicato dos Atores como melhor atriz são os mesmos votantes ela já bagunçou meu bolão entendeu porque assim para mim era Emma Stone absolutamente concreto assim já um negócio já sedimentado lá gravado no Oscar o nome dela mas agora eu fico você vai mudar o seu bolão? de jeito nenhum continuar a torcer porque eu quero pelo menos para fazer a força mas me deu uma certa dúvida porque é muito raro ganhar o prêmio de melhor atriz no sindicato e não ganhar o Oscar é o maior termômetro é o maior termômetro porque são os mesmos votantes que as mesmas pessoas que votam para os sindicatos sindicatos diretores sindicatos atores produtores são os mesmos que votam nessas mesmas categorias no Oscar então a não ser que a gente fique assim ah tudo bem vamos votar na Lily aqui no sindicato e para o Oscar vocês combinaram no Whatsapp vamos mudar para a Lily aqui o que não é o caso porque já votaram nos dois já estão votados então todos votaram para um será que para o Oscar vão pensar diferente? tomara que pensem porque eu queria muito muito porque apesar do trabalho da Lily você votaria diferente? ou você votaria na mesma? ah votaria diferente porque eu acho que a Lily ela também merece um prêmio o trabalho dela é importante o trabalho dela é muito bom no filme é histórico né? é e é uma história sabe é uma representatividade tem uma série de coisas que envolvem a presença dela nesse filme esse filme de uma forma geral e a presença dela principalmente sim então eu acho que foi importante ela ganhar esse prêmio eu colocaria duas votos porque eu daria para o sindicato para ela ah então a chance da Emma está aí eu acho que as pessoas eu estou pensando com a minha cabeça você pode estar alinhada é tomara que eles estejam alinhados comigo para que porque essa performance da Emma é muito diferente de tudo que a gente já viu sabe é uma entrega que a gente não vê há muito tempo no cinema e para uma atriz do pote da Emma Stone né? com o tipo de filme que ela faz essa atriz hollywoodiana porque isso a gente continua a ver essa entrega esse tipo de coisa que ela faz tudo, está tudo ali a nudez tudo que ela faz de uma forma tão genuína e tão tu vê que tem um tablado ali atrás não tem? é um negócio meio tablado tem uma atuação muito enraizada tem hora que parece que ela está num palco mesmo de teatro é teatral tem uma coisa teatral isso a gente não vê nas atrizes hollywoodianas entre aspas aqui isso a gente vê muito no cinema europeu em cinema independente mas num cinema assim apesar de não ser ali hollywoodiana e órgãos e tal mas ela é uma atriz hollywoodiana sim então é muito difícil você ver um trabalho como esse é muito raro e o trabalho dela é fenomenal então eu espero que eles fiquem ali entre um e outro eu gosto muito desse filme também e não senti as três horas que as pessoas ai vou aqui três horas eu falei gente três horas para mim com os pés eu posso ficar uma semana com ele ele me contando uma história e eu ali vendo o filme do Scorsese acho que tanto o do assassino da lua das flores quanto o pobres criaturas são dois filmes grandes que vão lentamente contando a história mas que se você entra na imersão do filme tu esquece o tempo você só curte a trajetória eu acho que que pobres criaturas também tirando Barbie e suas oito categorias defenderei arduamente as oito categorias de Barbie tirando isso eu acho que pobres criaturas é assim a minha minha grande queridinha assim da lista toda certeza pobres criaturas para mim é o meu filme favorito e é o meu filme favorito de anos sabe é um dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos nos últimos tempos nossa que legal eu realmente sou muito impressionada com esse filme mas assim se não estivesse concorrendo pobres criaturas aí eu gostaria muito que Anatomia de uma Queda levasse ao prêmio eu acho um filme fantástico é uma poesia não é poesia não ele é puxado então mas é um soco no estômago tanto ele quanto Zona de Interesse são dois filmaços que por coincidência com a Sandra Hiller protagoniza os dois filmes que mulher impressionante também incrível e Anatomia de uma Queda foi vencedor lá no Festival de Cannes e é um filmaço gente é assim super enaltecido também e são filmes assim o Zona de Interesse é um filme importantíssimo também para poder se falar no momento no momento que ele nesse momento é um filme corajoso a pauta é muito corajosa é muito gente é um filme que mexeu demais comigo eu fiquei impressionada no filme chorei fiquei agoniada com a história é muito muito incrível a verdade é que tem muito filme bom tem muito filme bom concorrendo a gente nem comentou por exemplo do A Cor Púrpura que é maravilhoso é nossa musical maravilhoso a trilha sensacional as atrizes tudo 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 também é um filme muito bonito é verdade tem muito filme bom tem muito filme bom junto você gostou de maestro? não eu também não então vamos pular essa pauta eu também não gostei de maestro eu achei chato não gostei achei chato eu acho que o chato desse filme é proposital não é possível que o Leonardo Bernstein fosse tão joado desse jeito nossa gente por favor não eu não gostei do filme achei ele arrastado sabe que é diferente de você ter um filme de três horas do Scorsese que eu não acho zero arrastado e você tem um filme que eu nem sei quanto tempo de se duvidar tem duas horas o filme do maestro e eu aparecia que tinha cinco sabe o filme achei chato eu lembro quando a gente estava assistindo o Molligan está maravilhoso mas ele eu acho ele chato sabe aquele filme que parece que ele fez eu vou fazer um filme para concorrer a Oscar ele tentou fazer um filme para ganhar Oscar ele tentou ser culto ficou chato ficou chato achei chato a caracterização dele olha exageros exageros interpretativos também acho achei exagerado enfim ele que ficou tantos anos trabalhando podia ter ficado menos uma das coisas que eu gostei do maestro que eu gostei em Pobres Criaturas é a mudança de filmagem textura é começar numa textura e ir caminhando para outra e se transformar é um recurso muito bom isso em Pobres Criaturas é genial aquele olho de peixe a forma o ponto de vista o tempo todo é diferente preto e branco coloridíssimo saturado cara aquela fotografia então fechamos em Pobres Criaturas é Pobres Criaturas Oscar para Pobres Criaturas é isso aonde quer que Pobres Criaturas esteja estamos torcendo para Pobres Criaturas com certeza é o bolão desta mesa e é torcer para não termos uma Emma Stone como a Margot Robbie no futuro próximo porque é difícil as duas para mim e se forem as duas juntas no projeto eu acho um pouco difícil as duas juntas no projeto aí uma concorre com uma atriz e outra com a adjuvante então porque assim dificilmente elas serão principais até serão mas na hora de botar numa categoria para concorrer ao Oscar talvez coloquem uma como adjuvante da outra mas como esse nosso pequeno papo aqui não é sobre fofocas de bastidores não entraremos nesta pauta mas eu acho um pouquinho difícil que as duas façam alguma coisa junto é só um pouquinho difícil porque tem fofoca aí não se dão bem tem um trelelê que envolve ali o Ryan Gosling será envolve um pouquinho e aí tem cortes de redes sociais que pega Amos Stone falando de lado assim she's a Barbie falando meio que como se fosse com os carnesinhos assim sabe quero saber das fofocas fofocas de bastidores mas não é um caso dessa conversa nada que uma Greta não faça não reúna entendeu eu acho que a Greta conseguiria eu acho que ela seria capaz de reunir as duas assim é porque eu acho as duas tão legais quer dizer tem cara de ser legal as duas são monstras são exato não eles são péssimos a gente fala elas são tão legais mas parecem ser pessoas femininamente legais são desagradáveis são mega desagradáveis não não parece eu acho acho que as duas parecem ser muito legais em entrevista pelo menos Margot é uma queridíssima uma fofa uma querida você já entrevistou ela também a Margot? é não no Aves de Rapina? não ah não eu não fui no evento que teve na CCXP é não eu não fui é isso a gente pode chorar aqui agora enfim obrigado Renata por relembrar essa foi a segunda vez que entrevistei ela eu entrevistei ela junto com o Tarantino se entrevistou do não era uma vez em Hollywood nossa sim mas ali você fez o combo de sucesso mas ali eu tava tão eu tava tão deslumbrada de estar na frente do Tarantino eu lembro dos seus stories nesse dia sabia? você lembra? eu lembro você no corredor falando gente eu vou falar com o Tarantino exatamente eu só queria saber o Tarantino eu tava com o Brad Pitt Leonardo DiCaprio Margot Robbie na minha frente e o Tarantino e eu só olhava pra ele a primeira vez eu falei assim Renata você é louca você tava na mesma energia de uma fã da Taylor Swift antes do show exatamente o Tarantino é a sua Taylor Swift eu tava ele é Taylor Swift eu tava ali na entrevista que eu só tinha olhos pro Tarantino tendo um Brad Pitt na minha frente uma Margot Robbie e um Leonardo DiCaprio até eles ficavam assim tipo eu só fazia a pergunta pra fazer a pergunta história pro Tarantino eles ficavam assim tipo você não ia falar comigo? ela gosta mesmo né? mas é isso você tem esse check na sua vida de que você respirou o mesmo oxigênio que você dividiu eu não sei porque eu tento fazer piada de tabela periódica se eu sou zero dessa área mas você respirou o mesmo oxigênio que o Tarantino respirei é isso que eu queria dizer respirei e qual o favorito para melhor filme? a gente falou de melhor atriz né? melhor ator que ele é Murphy né? não tem muito como dizer ele é maravilhoso não tem como não ser melhor filme acho que vai ser o Oppenheimer mesmo Oppenheimer você acha que leva? acho que poderia surpreender não poderia? mas acho que vai ser meio clichê não, não é tão difícil nos últimos anos ela tem surpreendido não foi tão básico ah não acho que foi bem padrão para a academia dos últimos anos assim e o Nolan ele segue a cartilha né? é, e é um filmão gente ele não está para negar que é realmente um filme merecedor é porque a gente tem o nosso coração em outros lugares né? mas eu também tenho meu coração no Oppenheimer eu também gostei muito gostei muito do filme mesmo quando eu vi isso eu saí impactada do filme gostei peguei o livro não terminei de ler porque não, já vi o filme pronto aí vai chegar a pegar o livro ele seguiu bonitinho ali o passo a passo do livro sim, sim até onde eu li assim, estava indo bonito assim bem, sabe? é um fumaço o Nolan, cara é o Nolan é o Nolan não está falando de um diretor aí que chegando desavisado é isso 90% do meu tempo a gente está falando do Nolan não está falando do Bradley Cooper entendeu? a Renata ela vai com o dedo na ferida porque isso daí eu adoro ele também e tem fãs aquela mentira será que tem? não, tadinho eu estou zoando mas é porque eu gosto dele mas é porque ele se incomodou com o Kylian Murphy então a gente como defensora do Kylian Murphy temos lugar de fala para atacar o Bradley Cooper ele criou essa rivalidade não foi a gente? é, até porque o Kylian tadinho com aquela cara blasé dele não está nem aí maravilhoso ele está maravilhoso ele nem sabe da treta pleno não tem nem rede social não tem não tem nem Instagram Facebook o celular dele é de digitar deve ser aquele assim é, isso aí mesmo é, isso aí mesmo ele é incrível ele é uma pessoa completamente fora meme fora TikTok ele foi ouvir falar de meme TikTok nas entrevistas de Oppenheimer a minha filha me falou já ouvi falar não sei o que gente, olha que fofura um anjo de pessoa Kylian Murphy estamos sempre com você você que está assistindo eu sei a gente está sempre com ele torcendo por você hoje, amanhã e sempre e no dia 10 de março também exato bom, então acho que foi isso já demos aqui nossos pitacos já podemos marcar um jantar e direção falamos de direção? quem você acha que vai ganhar de direção? não, não falamos mas eu acho que é o Nolan eu acho também que é o Nolan só para constar mesmo é, porque é o Nolan né gente fazer o que? por mais que eu ache que a Justine eu sempre vou tentar puxar a sardinha da mulher nessa categoria que sempre tem uma para eu puxar a sardinha exatamente, claro que seria lindo a Justine Trier seria e ela está fazendo uma trajetória legal uma bela direção sim quebrando vários recordes levando os César dela tudo para casa também sim, sim mas aí ela vai ficar feliz com esses porque infelizmente no Oscar a chance tem outros filmes ali né o próprio Scorsese sei lá seria uma zebra gigante nossa se o Scorsese ia ficar feliz mas imagina se a Justine levasse o Scorsese até acho até pode ter uma chance ali nessa escala agora a Justine só dela estar ali para ela deve se achar premiada e uma coisa que é importante que é legal a gente tem o pesar de não ter mais uma diretora dentro da categoria de direção mas pela primeira vez na história também a gente tem três mulheres concorrendo na categoria de melhor filme verdade então isso nunca aconteceu antes de alguma forma elas estão ali representadas como líderes de projetos como líderes de projetos femininos projetos liderados por mulheres que é a Ceylin Song pelo Vidas Passadas a Justine Tria Anatomia de Uma Queda e a Greta com Barbie então isso também é inédito isso nunca aconteceu nos 96 anos de Oscar estamos indo é aos poucos eu até notei aqui que dos 96 anos de Oscar levou 82 anos para a primeira diretora ganhar é e aí de lá até aqui é a primeira vez que três mulheres estão concorrendo como melhor filme talvez meus bisnetos consigam ver não sei uma mulher ganhando não sei fica aí para o futuro para a minha geração futura para a próxima geração para os meus descendentes que estão aqui plantando essa semente vai caminhando sim a gente está indo uma hora a gente chega lá a gente não pede muito uma cadeira para assistir a pizza que serve no Oscar não sei a gente não pede muita coisa a gente não quer sair sabe aquelas fotos que a galera faz no In In Out lá depois com 50 não precisa disso tudo a gente é humilde pode ser um uma estatueta está tudo bem não precisa ser isso tudo e a Greta sendo indicada e a Greta e a Greta se for a Greta com uma estatueta no In In Out a gente já está feliz já está feliz é sobre isso é mesmo Rê muito obrigada muito obrigada esperamos falar mais vezes esse ano de cinema que tem muita estreia boa chegando tem muita coisa boa muita coisa incrível lançando agora nos próximos meses tem Duna 2 chegando no cinema já viu recomenda já deixa a dica para a galera olha por favor saiam daqui desse vídeo e corram para assistir Duna 2 porque é sensacional assim no IMAX ainda sugiro que você assista no IMAX para você ver naquela tela absurda que é um som absurdo o som o som dessa vez está melhor que o primeiro é um som a cadeira treme não estava na sala estava na sala IMAX não estava na sala de 4DX sei lá o que é com o nome da sala mas a cadeira o som ficava a cadeira meu Deus massagem cadeira de massagem maravilha e outro diretorzão também que merece a atenção de todo mundo o Villeneuve maravilhoso então fica a nossa dica dessa semana estreia agora essa semana no filme que a gente está gravando dia 24 é 26 estreia agora na quinta-feira estreia agora essa semana então fica a dica para quem está aqui nos ouvindo ao vivo inclusive o filme chegando essa semana no cinema e dia 7 e dia 8 de março e o CI Day Oscar boa para vocês colocarem em dia a lista de filmes de cinema que estarão no Oscar de 2024 para chegar lá torcendo para pobres criaturas com propriedade de defesa é meio que sobre isso se você não torcer para pobres criaturas é porque você viu o filme errado a gente é bem assim a gente é bem desse jeito assim obrigada por terem assistido até o final obrigada a todo mundo que acompanhou a gravação deste vídeo maravilhoso e obrigada Renata Goldrini dona do cinema no Brasil obrigada agora eu posso comer minha poquinha doce e eu quero mandar um beijo para a galera do Multistudios também que recebeu a gente com todo carinho e do Parque Jacarepaguá maravilhoso esse shopping incrível e todo mundo que está ouvindo a gente também beijos para todos tchau tchau